Hoje eu vou customizar a faísca do lanche feliz. Pra começar eu limo as rebarbas, tampo os buracos com massinha epóxi, passo o primer branco e começo a pintar a faísca com amarelo. Depois eu passo por uma mistura de amarelo com branco, na sequência eu uso o laranja e por último eu uso o magenta. A ideia é que o centro do rosto dela é mais claro e depois vai afastando e ficando mais escuro a chama. Agora vamos desenhar os olhos dela. O original não é tão ruim, mas sempre dá pra deixar um pouco mais detalhado. O veículo vai ser lilás e água azul piscina. As grades eu vou pintar com tinta metálica. Pra demarcar as chamas eu uso um amarelo misturado com branco. Nessa parte eu vou aplicar uma tinta com efeito cromado. Essa é a faísca antes da customização e essa depois. Quantas vezes o logo de elementos apareceu no vídeo?